Caramba, eu tô fudido aqui em cima. Avistei dois meliante, já tenta rajar ele. Opa! Aquele caiu com o Kappa, tem mais outro vindo, olha aqui! E aí rapaziada, aqui é o Zeneca, e nesse vídeo rapaziada, vou estar ensinando a vocês a ter uma movimentação muito top, que nem a do Black, mano. Eu vou estar passando o segredo que o Black usa aí nas movimentações, mas antes de tudo, eu já queria que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o seu like aí no vídeo, rapaziada. Quero ver geral deixando o like no vídeo, porque esse vídeo aqui tá muito top, beleza? Então rapaziada, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação que eu vou estar passando as melhores dicas de movimentação pra vocês. Bom, o primeiro truque rapaziada, que o Black e que várias pessoas próprias devem usar, mano, na hora da movimentação, é manter a calma, mano. O segredo de movimentações, de enganações, é... você manter a calma. Eu vou estar dando uma dica agora pra vocês, ó. Eu dei um tiro no cara, eu não rushei nele, porque eu dei 12 de dano nele. Ou se eu desse mais, eu não ia afobar, não querendo matar ele. Como vocês podem ver, eu dei um tiro nele. Oxe, o cara entrou dentro da pedra, né? RACUDO SAFADO! E rapaziada, como vocês podem ver, é... eu não vou afobado em cima de ninguém, ó. Errei todos os tiros, se movimentei, ó. Eu tava ali atrás. O cara pensou que eu tava lá naquela casa ainda, mas eu sei onde ele tá. Ele tá na minha casa da frente, mas eu sempre olho os lados e as costas pra me ver um jeito de me movimentar. A movimentação calma, rapaziada, é você ir de um lado para o outro. Enganando seus inimigos, pensando tipo, ah, ele tá bem aqui na minha frente, ó. Dei dois tiros, não vou afobar não, ó. Vou ver onde ele tá primeiro. Agora sim, ele vai vir na minha reta e vou subir aquele capa. Não foi. Coloco o gel no chão pra não cair. Opa, voltei, ragei ele, ó, amigo dele vindo, buguei. Ai, buguei, buguei, buguei. Coloca o gel. Caramba, bugado, mano. Ó, coloquei o gel, ele vai pensar que eu tô lá ainda, mas ele tá curando o inimigo, o amigo dele, ó. Subiu aquele capa. Boa, subiu outro. Ai... Tem que respeitar. E o outro veio o reto de bocão. Essa maneira de movimentação, o Natividade usa. Por isso que ele regaça aí na Solo vs Squad. Pra você usar esse estilo, rapaziada, você deve mudar sempre de local, mano. Tipo, ah, vou ficar pulando, pulando. Tipo, esse aí, mano, pra mim, tipo, movimentação pulando, pulando é frescura, rapaziada. Você pode ver que quase ninguém fica pulando direto assim. E também, pra falar a verdade, fica mais fácil de você tomar um capa. Ó, o cara aqui tá na minha frente. Ó, o outro inimigo tá lá atrás. Vou tentar subir aquele capa nele, que ele tá vindo de bocão. Vou se movimentar. Opa, ragei, coloquei gel. Eu não sei, não tô vendo nada, mas eu tô com o gel na mão ainda. Se caso algum cara me atirar, eu vou colocar na direção que tá o dano vermelho. Bom, voltei. Ó, o cara vindo aqui, retão de bocão, já toma aquele capa. Eu já coloco o gel. O segredo é isso, rapaziada. Colocar gel e mudar de arma rapidamente. O segredo é isso. Carregou a arma, nunca se esqueça isso. Rajou, subi aquele capa, voltou de MP40, tô sem vida. O cara tá vindo ruxar, ó. Movimentou pra trás na calma e pronto, subiu. Agora, existe outro tipo de movimentação, rapaziada. Qual é o outro tipo de movimentação? Aquela movimentação rápida, que você fica pulando que nem um gafanhoto, fica jogando pro lado e pro outro. Esse estilo de movimentação é mais difícil pra você estar aprendendo, mas depois que aprende, você vai ficar um pro play também. Esse estilo de movimentação, o único erro dele, rapaziada, é focagem. Focar no inimigo. Como assim focar? É quando você atira e o tiro não cai no inimigo, ou não pega nenhum tiro no inimigo. Isso é não desfocar. E pra você, mano, aprender essa maneira de focagem, rapaziada, é muito difícil. Esse aqui não focou direito, como vocês podem ver. Eu tentei subir, aquele capa não foi. Vamos jogar o gel aqui na frente pra tampar ele. Ele já atirou no gel. Bom, ó. Vou atirar. Não focou. Não focou. Agora focou. Vocês podem ver, rapaziada, que eu tive que levantar a mira diretamente pra cabeça dele pra poder focar. Mas existe esse estilo de movimentação, que é a desfocagem. É só você jogar o personagem pra um lado e pro outro, pra um lado e pro outro. Mas você tem que manter a calma, rapaziada. Tipo, manter a calma pra poder vencer o seu inimigo com mais facilidade, beleza? É só você jogar pra um lado e pro outro. Sempre treinando isso, rapaziada. Melhore sua movimentação assim. Se você quer matar o seu inimigo, quer deixar ele torto, tonto, é só você estar colocando assim. E o ideal, rapaziada, da movimentação, pra você matar o inimigo de perto, é sempre deixando a mira na altura do peito do inimigo ou na altura da sua cabeça um pouquinho pra cima só. Porque pra você subir aquele capão rapidamente nos inimigos fácil, beleza? Eu vou estar dando uma demonstração pra vocês. Mas antes de tudo, eu já queria que vocês deixassem o seu like e compartilhar esse vídeo aqui, rapaziada. Quero ver geral compartilhando esse vídeo, beleza? Ó, vou avançar no cara aqui. Opa, ele rajou, ó, ele me rajou, voltei e subi aquele capa. Rápido e simples. Não fiquei movimentando pra um lado e pro outro que nem um retardado. Porque se eu matei a calma, rapaziada, e um cara vim fazer isso comigo, eu acho que eu mato ele, porque é só você observar onde o cara tá. Agora, a única coisa boa que você deve fazer, rapaziada, é saber pôr gel rápido, mano. O ideal pra pôr gel rápido é a melhor coisa pra você movimentar bem, beleza? E sempre mudando de posições. Ó, eu tava aqui e eu vou rajar o cara. Eu vou ter que mudar de posição rapidamente. Eu vou lá pra traquei aquele trailer lá. O ideal da movimentação é isso. O Black faz muito isso. Ele não fica no mesmo local. Ó, o cara aqui na minha frente já tenta subir que a capa não foi. O Black faz muito isso, rapaziada. E vocês também devem fazer isso, mano. Eu recomendo demais vocês estarem fazendo, beleza? Ó, já tenta subir aquele capa. Já foi o capa no cara. Tem que respeitar o pai. Bom, a safe tá fechando. Já matei em nove, mano. Olha o cara aqui já tomar aqueles capa. Um dez mil capa. Já tenta subir capa no outro. Não foi. Colocou gel. Olha o safado. Pilantra. Meu kill. É meu kill, mano. Eu quero meu kill. Ah, não. Por favor. Deixa eu matar o meu kill. Olha o cara lá. Ah, meu Deus do céu. Será que vai papar meu kill, rapaziada? Vou tentar subir aquele capa. Não foi. Deixa eu ver, ó. Tenta subir aquele capa de novo. Morreu. Colocou gel. O carro tá vindo. Ó, sempre pensando na atenção, rapaziada. Olha o cara do carro lá em cima. Mas o cara já vai foder comigo. Caramba. Agora o que eu vou fazer? Ó, o cara do carro tá vindo, mano. O jeito é eu explodir esse carro, mano. Eu vou ter que explodir esse carro, família. Não tem jeito. Vamos tentar. Puta que pariu. Que cagada foi essa, mano? Que cagada foi essa? A cagada foi grande, mas eu tô puto, rapaziada. Eu tô puto com os caras aqui da frente que paparam o meu kill, mano. Eu deitei o cara. Não sei se ele caiu pro gás. Não sei o que aconteceu. Mas eu tô bravo, mano. Se eu pegar esses caras aqui, rapaziada, é o jeito eu matar ele subindo um capa. E eu vou ter que fazer isso. Tem que respeitar o capa do pai. Eu tô muito mal, mano. Bom, 1x1, 13 kills. Vamos ver. Ó, movimentação insana pra vocês, rapaziada. Ó, sempre movimentando de um lado pro outro. Lembre-se disso na hora de você movimentar. Ó, o cara tá avançando em mim reto. Eu vou deixar ele avançar. Não vou ficar dando a cara por enquanto. Lembre-se do que eu ensinei a vocês como ganhar um x1. Ó, jogou granada. Tem que avançar. Opa, buguei aqui. Ah, meu filho. Ó, coloca gel. Opa. Colocou gel. Rajou. Tá no pé. Já coloca outro. Boa. Ah, foi dois gel. Ó, se movimentou de um lado pro outro. Ó, eu já vi ele lá em cima. Então não precisa se movimentar agora. Pegou a visão. Segura. Porque é 1x1. Vamos ganhar. Ó, se movimentou pro outro gel. Eu tô vendo ele. Colocou. Já rajou ele. Boa. Voltou. Segurou. Voltou. Jogou a mira pro alto. Mandou clicar, pá. Já era. Tem que respeitar. Tem que respeitar, mano. Rapaziada, se você gostou dessas dicas de movimentação, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Quero ver geral, mano, deixando o seu like aí no vídeo, beleza? É, não se esqueça de sempre se movimentar pra um lado e pro outro, calmo. Então, quero ver geral deixando o seu like aí e compartilhando o vídeo. Tchau.